O secretário Jorge Prestes vai nos esclarecer aí quanto ao passeio público, como será feita a manutenção, a quem cabe essa obrigação. Bom dia, Jorge. Bom dia, Daiane. Bom dia, França. Bom dia, Jorge. Bom dia, todos os ouvintes da Jovem Rit. É um prazer conversar com você e poder informar melhor a nossa comunidade. Da mesma forma, nós estamos, aliás, a audiência está curiosa a respeito dessa nova situação, a fiscalização aí em cima da manutenção das calçadas da cidade, coisa que não ocorria há muito tempo, né, Jorge? Não, exatamente. Existe uma determinação do prefeito Schneider com relação a nós aplicarmos a legislação de acordo conforme aquilo que é necessário para que a nossa população, mais importante, às vezes, do que nós termos as leis, é nós termos o bom cumprimento da legislação. E é dessa maneira que a Secretaria de Indústria e Comércio tem se manifestado com relação a poder, então, de uma maneira mais ampla, poder fazer com que a legislação, ela contemple aí as necessidades da nossa população. E as calçadas é uma delas que estava realmente sem uma fiscalização mais efetiva. E nós estamos buscando aí, através de um trabalho da Secretaria de Indústria e Comércio, fazer, então, as notificações daqueles locais aonde a calçada esteja estragada, que esteja quebrada, que esteja aí colocando em risco os pedestres que trafegam por ela e também deixando aí um local mais agradável na nossa população através dos seus conceitos. O pessoal está preocupado aí com o prazo que é estipulado aí pela fiscalização, de dez dias apenas. Como é que um cidadão que não está preparado, de repente, pode arcar com uma despesa em dez dias? Não, quanto a isso não é problema, França, por causa que nós, se a pessoa não tem condições de realmente consertar nesse prazo, se ele é exíguo, às vezes por uma questão orçamentária, às vezes por uma questão também de contratar um profissional, ele pode entrar aqui na Secretaria com o pedido de provocação desse prazo que nós estamos concedendo, sem problema. Ah, perfeito. Ela não é uma situação impositiva, nem uma situação que se coloque de não poder, então, uma adequação de prazo. O que existe é uma praxa, então, de dar o prazo de dez dias, mas qualquer pessoa notificada dentro do prazo, só é bom ressaltar que a pessoa tem que solicitar a provocação dentro do prazo. Olha, chegou lá nos nove dias, eu vi que eu não consegui atender a notificação, vai ali e solicita, olha, vou precisar de mais quinze dias, não tem problema, a Secretaria, ela concede esse prazo. O que não pode é realmente a pessoa simplesmente deixar de atender realmente a orientação da notificação, por causa que aí ele se transforma em auto-edentração. Secretário, e no caso das obras, hein, da empresa que faz aí as obras de saneamento na cidade, de quem é a responsabilidade? O cidadão vai lá, conserta a sua calçada, gasta lá seus dois, três, quatro, tem gente que diz aqui, já está dizendo aqui no Skype, que já gastou cinco mil reais pra consertar ou pra fazer a sua calçada. Aí chega a empresa lá e simplesmente quebra a calçada no meio. Na verdade a empresa, existe contratualmente, é determinado que a empresa, no momento que ela fez algum tipo de reparo, algum tipo de construção, para cumprir o seu contrato de saneamento, ela tem que fazer todos os reparos necessários, tanto na via pública, quanto também na parte do passeio público. Então ela é responsabilidade da empresa funcionária, que hoje é a Odebrecht Ambiental. O proprietário pode acionar diretamente a empresa, e a informação que eu tenho é que quando acionada a empresa tem sido receptiva no sentido de atendimento. Mas se a empresa não for receptiva no atendimento, ele pode nos fazer então a nossa comunicação à secretaria que nós estaremos notificando a empresa. Porque nos causa surpresa exatamente esse transtorno criado aqui, segundo pelo menos um dos nossos ouvintes, dois agora, a respeito dessa situação, né? Quer dizer, o cidadão tenta cumprir os seus deveres, e aí tem que buscar um recurso para que seja ressarcido ou consertado aquela calçada. Já poderia, já no momento que a empresa fez esse reparo, já providenciar, já... Exatamente, França. É obrigação da empresa. Isso aí está contratualmente convencionado. É obrigação da empresa que está prestando esse serviço como concessionária do serviço de água esgoto. Se ela cria qualquer tipo de dano, seja no passeio ou na via pública, ela tem o compromisso de reparar, sem precisar realmente ser acionado pelo cidadão. Esse acionamento, a gente fala, é se a empresa, porventura, não cumprir com a sua obrigação, né? Uhum. Um outro detalhe também é quanto às custas. Temos aí multas para quem não cumprir essa determinação? Quais são os valores? A multa pelo não cumprimento, ela é de R$ 745,00, França. É a multa por deixar de cumprir realmente aquilo que é elencado a nível de notificação. Mas eu volto a apresar que nós temos registrado por parte da população uma adesão praticamente de 100% daquelas pessoas que estavam com a calçada danificada por algum motivo. Elas estão buscando regularizar. Elas estão buscando não somente por uma questão de regularização por causa da legislação. Elas estão buscando regularizar porque também se sentiram motivadas também a buscar aí reparar, então, o seu passeio público, deixar a sua cidade mais bonita e mais agradável também. E prevenir possíveis também ações judiciais, né, França? Porque quando alguém, por algum motivo da calçada, ela está estragada, ela está quebrada, uma pessoa, um pedestre, acaba passando e acabando, às vezes, como aconteceu outro dia, uma senhora que ingressou na justiça com o proprietário por causa que acabou, uma senhora de 85 anos, acabou quebrando o pé ao torcer o pé numa calçada que estava danificada. Então, a ação judicial, ela pode ser vinculada à Prefeitura Municipal e ao proprietário, já que a legislação, de acordo com a Lei nº 1.170, de 88, ela determina que é uma responsabilidade do proprietário a manutenção, então, do passeio público, né, em ruas pavimentadas. Então, o que a gente está buscando é essa prevenção para que a nossa população não tenha nenhum problema aí de acidentes envolvendo o nosso passeio público. Mas a população, de uma maneira geral, França, tem nos atendido e tem buscado aí corrigir, tem algumas pessoas que, inclusive, tem, às vezes, pequenas correções para fazer e a pessoa vai lá e quer deixar já sua calçada mais bonita na frente de sua casa, já nos procura para querer fazer uma calçada melhor do que estava anteriormente. Então, mostra que a população, ela está, de uma maneira geral, sendo bastante ativa nesse sentido. Mais do que a questão da lei, a própria população está buscando aí querer deixar bonita a sua cidade. Secretário, o senhor tem noção de quanto é a multa, por exemplo, para a Foz, ou a Odebrecht, quando ela não cumpre ou não presta esse serviço de refazer o passeio público? Na verdade, a multa que nós estaremos estipulando é a multa essa que é a mesma do cidadão. Agora, eu sei que o contrato entre a Prefeitura e a empresa Odebrecht, ela prevê algumas sanções um pouco mais fortes. Isso aí, na verdade, ela é administrada. Esse contrato, ele tem uma comissão de gerenciamento, que é coordenada pela Secretaria de Governo, que aí ela também já aciona também esse contrato, cobrando de uma maneira mais efetiva. Mas a nossa multa, ela seria dentro daquilo que o Código de Postura determina, que é o 745. Sim, sim, sim. Agora, nos chama a atenção também, a nossa audiência aqui também comenta, a respeito da... Impossível não fazer essa comparação no valor das multas. Agora, nós tivemos a informação, por exemplo, que o hipermercado da cidade foi multado por não cumprimento das cestas de lixo em R$240,00 e a multa ao cidadão comum é de R$700,00 e tantos reais pela... Parece uma desproporção... Eu tive toda a razão com relação a isso, Francisco. A desproporção, né, nesse... Tem sido motivo de discussão, inclusive, e debate junto ao nosso Departamento de Fiscalização. Isso aí são legislações que, na verdade, a legislação existe há muitos anos, né, e daqui a pouco ela não foi equiparada às questões de importância com relação a valores. Então, nós já estamos trabalhando, inclusive, para que possa ser revisada a questão da lei e as suas penalidades. Porém, eu devo ressaltar o seguinte, que os estabelecimentos comerciais como o hipermercado BIG, que agora também teve mais uma autuação sendo registrada pelo descumprimento, e que nós lamentamos muito, porque uma empresa que se instala no nosso município, o mínimo que ela tem que fazer é cumprir o que determina a lei municipal. Se o cidadão, ele realmente tem a sua responsabilidade, uma empresa de porte multinacional como essa, nós não podemos aí aceitar que não cumpra aquilo que determina a lei. Porém, eu devo ressaltar que, além da multa, o supermercado, ele pode ter o seu alvará de funcionamento cassado, que isso aí o prejuízo é incalculável, né. É, é verdade. E nós estamos muito atentos, inclusive, com a possibilidade de acabar acontecendo isso, porque nós não aceitamos é que as empresas se instalem no nosso município e não cumpram com o que determina a legislação, principalmente a legislação ambiental, que se trata de realmente preservar o meio ambiente para nós e para as nossas futuras gerações. E qual é o novo prazo para adequação do BIC? O novo prazo para adequação, agora, ele passou a ser, com relação a sacolas biodegradáveis, ele passou a ser 72 horas. E o prazo da questão dos coletores... Lixeira seletiva. Lixeira seletiva. Coletores de resíduos sólidos, eles seletivos, ele passou a ser de mais 10 dias. Perfeito, perfeito. É, quer dizer que temos uma outra realidade agora também, né, quanto as sacolas plásticas. É, de uma maneira geral, os supermercados e mercados, eles continuarão disponibilizando sacolas aos clientes, pelo que o senhor tem acompanhado aí? É, existe esse plástico reciclável, esse outro material, enfim, nos dê uma noção de como ficará o dia a dia do cidadão, que hoje usa aquelas sacolinhas para separar o seu lixo em casa e tudo mais? Não, ele continuará se utilizando das sacolas. Inclusive, nós temos um exemplo bastante claro, que nós temos dois grandes supermercados locais, que eles já estão utilizando já sacolas biodegradáveis. E, inclusive, nos três tamanhos, no pequeno, no médio e no grande, da mesma maneira que o outro supermercado que não se adequou, também continua dessegurizando. Só que este que se adequou já, ele tem uma responsabilidade social com o meio ambiente bem superior, porque ele está identificando no futuro que realmente ele precisa criar um ambiente mais favorável. Você sabe que só as sacolas plásticas, essas de plástico comum, jogadas ao meio ambiente, elas demoram em até 300 anos para se decompor. Enquanto que as biodegradáveis, quando jogadas ao solo, ou até mesmo nas sarjetas, que nós agora temos constatado bastante, é que as bocas de lobo que geram enchentes e que geram também, às vezes, cheias e alagamentos das residências, são motivadas também por um número excessivo de sacolas plásticas não sendo jogadas ali, elas não se decompõem. Já as biodegradáveis, quando jogadas ao solo, em questão de entre 90 a 120 dias, elas têm a sobrecomposição, porque são os materiais próprios para realmente não agredir o meio ambiente. E nem o solo. O que não justifica continuarem jogando sacolas, sejam elas biodegradáveis ou não, na sarjeta. Senão o cidadão já se acha, não, dá para jogar fora aí, porque daqui a 100 dias já está decomposta. Exatamente. Não, não é... O nosso processo educacional, ele tem que realmente, ele tem que se avançar, e a gente tem que saber que não devemos estar jogando aí em domínio público o nosso lixo, os nossos materiais plásticos também, de forma, a mesma coisa a gente fala sempre, e temos sido bastante enérgicos em relação aos copos plásticos que são jogados também, por ocasião, principalmente em bares, que funcionam em 24 horas, que funcionam às vezes, até altas horas da noite, que às vezes fica aí, ou nos clubes, quando ocorre aquele uso de copos plásticos, e as pessoas jogam na rua. Então, na verdade, a responsabilidade é dos dois, tanto do usuário, do consumidor, quanto também do estabelecimento. E aquilo ali também é outra situação que ela é nociva quando jogada também ao meio ambiente. Muito bem, secretário. Jorge Prestes Lopes, obrigado pela participação aqui, pelos esclarecimentos. Filipe, é um prazer. Muito obrigado, França. E eu volto a ressaltar, o trabalho da secretaria, ele tem sido de fiscalização, mas também pedagógico e educacional. Então, nós estamos à disposição, quando a pessoa tem alguma dificuldade para cumprir aquilo que a notificação lhe citou, nós pedimos que a pessoa procure a secretaria, nós somos extremamente acessíveis, e podemos dilatar o prazo dentro daquilo que esteja dentro da necessidade da população. Muito bem, obrigado mais uma vez. Bom dia, bom trabalho aí. Muito obrigado, um grande abraço. Abraço. Abraço.